Dia 22 de junho, o Ademir e a esposa dele foram até o posto da Polícia Rodoviária Federal em Jaraguari para resolver uma pendência para que pudessem licenciar o caminhão Em determinado momento, o policial rodoviário perguntou qual tipo de diesel ele tinha abastecido o veículo Eu respondi a ele que era o S500 E o que ele disse? Ele falou pra mim que eu estava cometendo um crime ambiental Porque ele disse que tinha uma lei de 2012 que eu não poderia estar usando esse combustível e sim o S10, pelo ano de fabricação do meu caminhão O ano de fabricação do caminhão é 2016 Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os policiais que fizeram a abordagem apenas seguiram a lei que estabelece o uso do diesel S10 em determinados caminhões Existem algumas legislações específicas, tanto da legislação ambiental quanto de trânsito que obrigam os veículos fabricados a partir de 2012 e que façam uso do diesel que seja o diesel S10 e não o S500 O diesel S10, ele possui uma emissão de poluentes, especificamente o enxofre 50 vezes menor do que o diesel S500 O casal não acha justo a apreensão do veículo porque propôs a substituição no local do diesel S500 pelo S10 Falei pra ele que faria troca porque eu não estar sabendo dessa lei só que ele falou pra mim que ele ia aplicar a lei porque eu não poderia estar usando esse combustível e seria enquadrado no crime ambiental Falta muita divulgação dessa lei, informatização, principalmente nos postos de gasolina onde está o combustível disponível pra venda, pra qualquer um Existe uma orientação que é feita para os caminhoneiros no sentido da existência dessa lei? Bom, por se tratar de um item obrigatório sempre é importante que os condutores e os proprietários desses veículos eles estejam atentos ao manual do veículo as orientações do próprio fabricante mas também sempre que possível a PRF realiza essa orientação aos usuários da via, aos condutores no momento da abordagem Ademir e Silmara tiveram de contratar um advogado para poder retirar o caminhão Está mais ou menos uns 15 dias o caminhão parado eu sem poder trabalhar, que é o único caminhão que eu tenho o advogado me cobrou mais de 10 mil reais pra fazer a minha defesa e fora está as diárias do pátio da polícia que eu vou ter que pagar entendeu? e infelizmente eu estou sem poder ganhar meu dinheiro e as contas vendem ok? ok?